Só que é tudo muito caro, né gente? Tipo 50 reais um negócio. Aí ela falou, ai você tem que me levar a conhecer a casa nova. Aí eu falei, então vamos aproveitar e vamos pra lá. E o Belele vai pintar o dinossauro! Essa sua vida aí não tá muito boa não, minha filha. Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um vlog pra vocês aqui no canal. Começando janeiro com tudo, dia 8 de janeiro hoje. E saí de casa porque eu quero ir pra papelaria. Comprar algumas coisas pra Cecília, gente. Eu tô ligada aqui no ar, que tá no talo, porque tá muito calor. Muito calor mesmo. Então eu vou pra papelaria, vou comprar algumas coisas pra fazer atividades com a Cecília, né? Eu sinto que a rotina com ela, assim, tá ficando muito entediante pra ela, sabe? Ela tá muito entediada, tá sempre brincando com as mesmas coisas. A rotina sempre muito igual. E aí eu conversei com o Bruno e eu vou fazer algumas atividades, assim, diferentes com ela. Com giz, com tinta, com canetinha, com coisas assim pra ela brincar, desenhar, pintar. Coisas que ela ainda não faz, né? Porque ela ainda não tem a habilidade de segurar a caneta em pé pra riscar e tal. Então ela ainda não tem essa habilidade, mas eu vou comprar coisas que ajudem ela, né? Tem um giz que é bem grosso, que é pra bebês, enfim. Espero que dê certo, que ela goste. Então bora lá, vou mostrar pra vocês. Bom, cheguei aqui, gente, e simplesmente tem uma infinidade de coisas e eu queria levar tudo, né? Mas vamos ao foco. A coisa principal que eu quero pra Cecília é esse, que é o meu primeiro giz. Ele é um giz de cera bem grosso, pra vocês terem ideia. Olha o tamanho do giz de cera comparado com o meu dedão. Ele é um giz de cera bem grosso, que não quebra. Então é ideal pras crianças pequenininhas, né? Que nem a Cecília ainda, que não consegue pegar a caneta e tal. Muito legal esse formato de meu primeiro giz. E aí, nessa pegada de mãozinhas pequenas, eu encontrei esse daqui também, ó. Que é um giz retrátil. Então você sobe aqui, gira, sobe aí, né? Então é com cheirinho, tem cores vibrantes, o corpo do negocinho é de plástico. Então não quebra, é lavável, sabe? Então é ideal para mãozinhas pequenas. Achei muito legal também. E outra coisa que eu também achei legal são essas canetinhas jumbo, assim. Que são canetinhas mais grossas, ó. E aí tem tanto de 12, quanto de 24, quanto de 6 aqui embaixo. Só que é tudo muito caro, né, gente? Tipo 50 reais um negócio. Mas é aquelas canetinhas que são mais grossas, em formato triangular, pra criança também conseguir pegar. E o mais importante, né, gente? É lavável, não mancha a roupa. O que é óbvio que eles vão sujar a roupa com isso, né? Então achei bem legal também. E tem outras opções, ó. Também tem aqui, ó, My First Jumbo, né? Tipo, meu primeiro jumbo. Então, mas ó, tudo na faixa de 45, 50 reais. Mas também é fácil de lavar. Ele tem a ponta bloqueada que não sobe, sabe? Então tem várias opções, assim. Eu tô achando tudo muito legal. Eu não sei o que levar, porque eu quero levar tudo. Mas eu tenho que me conter, porque, claro, minha filha nem começou a brincar com essas coisas ainda, né? Ela não tem a prática de pegar a caneta e tal. Mas daí eu acho que eu tô na dúvida entre esses dois aqui, ó. Que eu gostei dos dois. Só que esse é giz e esse é canetinha. Olha só que legal. Simplesmente já fiz um carregamento de coisas aqui pra brincar e fazer atividades educativas com a Cecília. E agora eu tava aqui vendo essas canetas, gente. Eu tenho paixão por caneta. Sério. Herança da minha mãe, que era viciada em papelaria também. Eu amo essas canetas finas, assim, pra escrever em agenda, planner e tal, sabe? E aí eu tava muito em dúvida se eu pegava essa daqui ou se eu pegava essa daqui, ó. Essa daqui acho que tá R$29,90. Vem seis. E essa daqui tá R$32,00 e vem seis também. Só que essa aqui são cores mais pastéis. E essa daqui são cores mais... São pastéis também, mas são mais fortes. Tá vendo? Aquela ali é mais forte que essa. E aqui tem as cores bem mais clarinhas, assim, sabe? Mas... E a ponta é mais fina. Essa daqui é 0.4. Essa daqui é 0.8. É bem mais grossa a ponta. Eu gosto bem fina pra escrever em agenda, coisa assim, sabe? Então acho que eu vou acabar levando essa. E aí eu vou mostrar pra vocês em casa aqui que eu comprei pra Cecília. Mas tem cartolina, tem guache, tem palito, tem fita crepe, tem furador de papel. O que mais? Régua, papel crepom, várias coisas pra fazer atividade com ela. Em casa eu mostro tudo pra vocês. Cheguei em casa, gente. Vou gravar pra vocês o que que eu comprei. E assim, ó. Sem condições o preço da papelaria. Isso que minha filha nem vai pra escola ainda. Comprei algumas coisas pra fazer atividades com ela em casa. Já gastei, assim, o zóio da cara, como dizem. Que pelo amor de Cristo. Comprei cartolina colorida, uma de cada cor e três brancas pra fazer desenho, pintar e tal. Papel crepom pra fazer cortininha. Enfim, fazer várias coisas com papel crepom. Pintar cabelo. Brincadeira. Mas quem nunca pintou cabelo com papel crepom na adolescência, né, gente? Eu pintava de azul. Sim, acreditem. Eu era meio doida. Aí comprei o quê? Espátula palito de picolé pra fazer atividades. Enfim, tudo pra fazer atividade com ela, né, gente? Aí comprei papel branco e papel colorido. Daí esse daqui é legal porque ele tem várias cores, ó. Então tem o verde, o rosa, o azul e o amarelo. Então comprei aqui. Comprei duas telas de pintura. Peguei a menorzinha que tinha. E já foi dez reais, gente. Ó, duas telas de pintura pra Cecília pintar quadros. Já pensou ela pintar as coisinhas? Ai, fui moleque. Fui moleque. Porque eu peguei o quê? Tinta guache. Eu acho que tinta guache não pinta isso aqui. Depois eu vejo. Senão tem que pegar tinta de tela, né? Enfim. Peguei adesivo. Adesivo de letrinha, de coração e de bichinhos. Pra ela brincar de adesivo. Aí a única coisa que é pra mim são canetas, gente. Peguei essas canetas aqui que eu mostrei pra vocês lá no vídeo. Peguei post-it pra fazer coisas de identificação com a Cecília. Peguei fita colorida. Peguei palito de pirulito de madeira. Tem uma brincadeira com caixa de ovo e isso daqui que é bem legal. Peguei o meu primeiro giz, que é esse bem grandão. Essa My First Jumbo, que são mais grossas as canetas. Ideal pras mãozinhas pequenininhas. Então também escolhi esses. Pra cá eu escolhi uma bolinha de isopor. Pra fazer uma atividade com tinta. Peguei glitter e estrelinhas. Peguei aqui cola. Essa aqui meleca, gente. Smiley. Smiley não. Slime. Eu comprei. Porque a nutricionista indicou. A Cecília tem muita sensibilidade com sujeira. Ela não gosta de ficar suja. Então ela não gosta de comer coisas que sujem a mão, sabe? E aí a Nutri falou pra brincar com essas coisas que faz sujeira mesmo. Pra ela perder essa sensibilidade. Eu acho que eu vou deixar a menina pelada. E vou dar isso aqui pra ela brincar só de fralda. Porque daí não mancha roupa, sofá, cabelo, nada. Aí comprei uma tinta guache lavável, ó. De 12 cores. Fita. Fita normal e fita crepe. Uma régua. Peguei um rolinho pra pintar isso aqui. Tic, tic, tic. Peguei um rolinho. Peguei umas etiquetas, assim, de preço de mercado. Pra categorizar algumas coisas que precisa. Também pra não ficar usando sempre a minha etiquetadora. Que às vezes tá sem pilha ou tá sem fita. Aí essas duas canetas são pra mim. E esse daqui é um furador artesanal de papel também. Então foi isso, gente. Que eu comprei pra fazer atividades com a Cecília. E aí eu vou compartilhar as atividades lá no meu Instagram. Então se vocês não me seguem, por favor, já me sigam lá no Insta. Que aí vocês vão ficar por dentro das brincadeiras que eu vou fazer com a Ceci. Isso! A Ceci tá arriscando. Tem outras cores, ó, meu amor, se você quiser. Hum! Tem um monte de cor. Eu colei com fita uma A4 aqui na cerâmica, mesmo no chão. Claro que ela arrisca onde não pode, né? Mas depois é só passar uma esponja. Mas é porque se não grudar o papel, o papel fica solto, né? E assim é mais fácil pra ela. Aqui, ó, filha. Em cima da folha, tá? Ó, aqui não. Ali não pode. Aqui em cima da folha. Aqui, ó, onde a mamãe vai... Aqui, ó. Onde a mamãe vai desenhar, ó. Em cima da folha. Isso! Muito bem! Em cima da folha. E isso, amor? Ei, passarinho, que tava comendo ovo? Na verdade não é o passarinho, é o lagarto, né? O que você come ovo? A tia Cris deu a ideia de dar um ovo cozido pra você, mas eu não sei se foi uma boa ideia, tia Cris. E aí, lagartinha? Almoçando, soborou de ontem. Gente, almoço de... Resto de almoço de domingo é tudo de bom, né? Cris fez uma maionese top, que eu não sei fazer maionese com creme. Frango, arroz. Sensacional! E quem é que tá aqui esperando comida? Podia ser a Cecília, né? Mas não, é a Pérola. Que foi, minha pacharinha? Ei, meu Deus! Gente, onde estamos? Eu vim trazer a Cris, que trabalha com a gente. Aqui pra conhecer a casa, ela ainda não conhecia. Aí ela falou, Ai, você tem que me levar a conhecer a casa nova. Aí eu falei, então vamos aproveitar e vamos pra lá. Aí demos um pulinho aqui, gente, na casa nova. Na semana que vem, a Duda, que é a nossa arquiteta, vai apresentar pra gente todo o projeto 3D da casa. Então a gente tá muito ansioso, muito ansioso mesmo. Porque a gente quer ver logo como é que vai ficar, como é que vai, enfim, né? E aí o pessoal tá só esperando o projeto 3D pra dar continuidade na obra, né? Porque também não adianta dar continuidade na obra se a gente vai querer alterar algumas coisas. Então, o pessoal, por enquanto, não voltou a trabalhar esse ano ainda, até onde eu sei. Mas tem algumas coisas pra ir fazer. Enquanto isso, né? Inclusive, limpar essa parte do quintal, colocar muro, aterrar, enfim. Essas coisas independem de qualquer projeto, porque eles têm que fazer de qualquer forma. E aí eu acho que amanhã depois eles já vão começar a fazer essa parte aqui fora e tal. E aí a gente veio trazer a Cris aqui pra conhecer, né? A casa. Falei, olha onde você vai vir trabalhar com a gente. Então estamos muito, muito, muito felizes, muito contentes com a nossa casinha. E é isso, gente. O Bruno foi viajar, por isso que eu tô sozinha. Então ele vai ficar uma semana fora a trabalho. Ele foi pro Espírito Santo, que era onde a gente morava, né? Ele tem filial da empresa lá. Então vai passar um tempo lá, resolvendo coisas de trabalho. E aí eu fiquei com a Cecília, né? E aí hoje trouxe a Cris pra conhecer a nossa casinha. Ai, o Belelê veio brincar, filha! Oi, hein, a tia Aline? Vem cá, ó. A mãe imprimiu o desenho. Na boca não, cacaca. Ui, na boca não. Aqui, ó. O desenho de unicórnio da Cece. Tudo na boca, né, passarinha? Cacaca. E o Belelê vai pintar o dinossauro. Hein, Benjamin? Oi. Voltando por aqui. Já dei banho na Cecília. Já tomei banho. Já coloquei Cecília pra dormir. Tá aqui dormindo capotada, ó. No bercinho. E agora eu vou comer. Tá dia ainda lá fora, ó. Dá pra ver, né? Tá super dia ainda, mas já são umas sete e meia da noite, gente. Aqui escurece super tarde. E aí eu comprei pão hoje no mercado. Gente, dois pães. Eu só ia que tô achando tudo muito caro. Tipo, muito caro mesmo, assim. Pera que grudou a sacola do pão. Soltou. Grudou. Eu paguei um e cinquenta e nove. Dois pães. Dois. Hoje de manhã, depois que eu comprei lá as coisas da Cecília na papelaria, eu passei na feira. E eu comprei banana e pêssego. Só isso que tinha na feira lá do centro. Na feira de verdura, né? Verdureira, assim. Feira de frutas, enfim. Eu paguei vinte e seis reais. Eu só não devolvi de vergonha, sabe? Porque tinha pêssego e banana. Aí eu peguei uma penca de banana, que a Cecília come muita banana. E pêssego, que eu amo pêssego, né? E estavam uns pêssegos lindos, assim. Lindos, lindos, lindos. E aí eu fui pagar. Deu vinte e seis reais. Banana e pêssego. Depois dessa informação, eu vou comer o pão que eu comprei. Eu paguei um e sessenta. Em dois pães. Quase um real por pão, gente. Quase um real por pão. Não dá fácil. Bom dia! Deu, tá com o dente até sujo. Não, não tô. Porque eu acabei do quê? De tomar cafezinho. Meu café, meu bolinho. Aí a Bruna vem fazer minha unha, que já caiu tudo. Ó o meu dedão. Que coisa horrorosa que tá, gente. Então a Bruna vem fazer minha unha agora de manhã. Gente, eu dormi, assim, de ficar amassada. Sério. Acordei em Nárnia. Que loucura. Minhas vitaminas estão muito baixas. Inclusive, esse é até o assunto que eu queria falar com vocês. As minhas vitaminas estão muito baixas. Tipo, minha vitamina D, gente, o ideal é de sessenta a oitenta. Né? O numerozinho da vitamina D. A minha tá em vinte e cinco. Tá muito baixa. Minha vitamina B12 também, que eu vi que tem que tá até oitocentos. A minha tá em trezentos e cinquenta. Então, né? É uma série de vitaminas, assim, que influenciam diretamente na nossa disposição, no nosso ânimo, né? Na nossa vontade de viver. Eu tô sempre meio preguiçosa, sabe? A Bruna chegou. Depois a gente volta ao papo. A Bruna veio aqui em casa fazer a minha unha. Tão pintando de vermelho hoje. E ai, gente, melhor coisa do mundo. Ó a Cecília ali. Né, filha? Oi, princesa. Melhor coisa do mundo é ter quem faça a unha da gente em casa, no conforto do lar. Não tinha isso no Espírito Santo, gente. Agora tem aqui. Eu acho incrível. Enquanto isso, a Cecilinha tá o quê? Tocada o terror. Hein, amor? Hoje é dia de fricassê. E olha só. Franguinho. Aí já esquentei o forno. E agora a gente coloca o quê? Pra gratinar o queijinho no forno, gente. Delícia demais. Ah, e olha como é que ficou a minha unha. Eu tirei o alongamento, fiz na minha própria unha. Só esmaltação em gel mesmo. É uma blindagem diamantada. Minha unha tá suja de queijo, mas... Fiz na minha própria unha, ó. Sem alongamento. E olha que ficou bonito, hein? A gente colocou pra gratinar o queijinho em cima. Tá bonito demais. Nani, nani. Vem andar aí, cavalo. Vem. Vem andar com o cavalo, mãe. Tu não pode ver o celular. Mãe quer gravar um negocinho contigo. Tu não pode ver o celular. O que tu vai fazer com ele? Alô? 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 Oi? Oi, Ceci. Cecília. Tudo bem? Deixa ali. Deixa aqui, ó. Opa. Vamos deixar aqui? Deixa aqui, ó. E daí a mamãe brinca com você. Venha brincar. Ela quer saber de pegar o celular. Ela quer saber de pegar o celular. Ela quer saber de pegar o celular. É, amor? É, amor. É, amor. É, amor. É, amor. Nossa, que forte. Parece o Hulk. Hein? Você é forte igual o Hulk, cara. Essa vida de vocês aí não tá muito boa, não? Hein? Ó lá. Ó lá a outra. Essa sua vida aí não tá muito boa, não, minha filha. Ih, que peguiça. Hein? É, peguiça. É, ó o Belele aqui. Ai, achou uma bola amassada, filha. Gente, acabei de pedir um cachurrasco, que é basicamente um sanduíche feito com carne de espetinho. Ai, meu Deus, tá virado pra baixo? Tá. Acho que eu abri virado. Agora sim. Ele tem carne de espetinho, sabe? Espetinho, sim. Carne, daí você pode escolher vários sabores. Eu sempre escolho só a carne, né? Mas tem frango, tem linguiça. Daí é com maionese. Também tem salada, mas eu peço pra tirar salada de tomate, alface e batata palha. E é basicamente um sanduíche de carne. Muito gostoso. Eu não conhecia isso. Só conhecia aqui no Rio Grande do Sul, que cachurrasco aqui é muito comum. E é uma delícia, gente. Eu adoro. Ô, meu Deus, e tem uma pituquinha aqui com a mãe, pendurada na mamãezinha. Olha lá. Olha lá nós, no espelho. Hein? Mamãe comendo o quê? Porcaria. Que deu vontade de comer, depois da janta. E o meu cheirinho tá aqui, né? O quê? Pedindo carinho? Não. Esperando ganhar salgadinho. Hein, pituca? E o outro aqui. Calorento sempre no chão, né? Calorento. Ô, calorento. Ô, calorento. E a outra. Tô sentindo o coraçãozinho dela bater lá na minha perna, gente. Tô sentindo o coraçãozinho dela.